Água, com densidade igual a 998 kg por metro cúbico e viscosidade dinâmica igual a 0,001 Pascal vezes segundo, escoa numa tubulação com 30 cm de diâmetro interno a uma velocidade de escoamento de 1 metro por segundo e pressão de 2,5 atm. A seção de saída da tubulação possui 12 cm de diâmetro interno, o centro da seção de saída de água encontra-se 3 metros acima do eixo de referência, conforme especificado na figura. O escoamento provoca uma perda de carga total de 0,8 metro. Determine a pressão na saída da tubulação. Considere que 1 atm é igual a 101.325 Pascal. Então, nesse slide temos os dados extraídos do problema e, para fazer a interpretação do problema, vamos considerar um ponto em cada extremidade da tubulação e consideraremos esses pontos posicionados no centro da tubulação. No ponto 1, que indica a entrada de água, a tubulação tem 30 cm de diâmetro e a água escoa nessa seção com uma velocidade de 1 metro por segundo a uma pressão de 2,5 atm. Aqui a pressão já convertida em Pascal. No ponto 2, que indica a saída de água, a tubulação possui um diâmetro de 12 cm. Então, o que observamos é um estreitamento da tubulação ao longo do comprimento da linha. O problema fornece a densidade e a viscosidade dinâmica da água, além da perda de carga total devido ao escoamento. A outra informação importante dada no problema é que o centro da seção de saída de água encontra-se 3 metros acima do eixo de referência. O problema pede para determinar a pressão na saída da tubulação. Temos uma entrada e uma saída de água, logo podemos considerar regime permanente. Então, a vazão na entrada será igual à vazão na saída. Também podemos considerar a água como um fluido incompressível, já que a pressão na entrada é uma pressão considerada baixa. Com isso, subentende-se que a densidade da água é constante em qualquer ponto da tubulação. A resolução do problema consiste em aplicar a equação da energia no volume de controle. Aqui no slide temos a equação em termos de carga, unidade de joule por newton, cuja dimensão resultante é metro. Não temos qualquer máquina nessa instalação, portanto, não existirá trabalho de eixo, então esse termo aqui da equação é zero. E a equação pode ser reescrita sem o termo do trabalho de eixo. Observe que nessa condição, caso as perdas fossem desprezíveis, a equação da energia se reduziria a uma forma similar à equação de Bernoulli, que é aplicada para escoamento de fluidos considerados ideais. Ah, mas não é o caso desse problema, já que o enunciado fornece a perda de carga total. Então, para determinar P₂, precisamos determinar a velocidade média na saída, definir os valores dos fatores de correção da energia cinética, α₁ e α₂, e estabelecer as alturas z₁ e z₂. Estamos considerando o regime permanente, temos uma entrada e uma saída, logo a vazão será constante ao longo da tubulação. Se a massa específica não varia, e essa é a consideração para fluidos considerados incompressíveis, então a equação da continuidade pode ser aplicada para calcular a velocidade na saída. Conhecemos os diâmetros e a velocidade de entrada, portanto, a velocidade de saída será 6,25 m por segundo. Conhecendo as velocidades nos pontos 1 e 2, podemos determinar os valores dos fatores de correção da energia cinética. Os valores de α dependem do regime de escoamento. Para escoamento laminar, α é igual a 2. Para escoamento turbulento, podemos considerar α igual a 1. Aí, determinamos o regime de escoamento através do número de Reynolds. Para ambos os pontos, temos Reynolds maior do que 2.300, portanto, teremos regime turbulento na entrada e na saída, e com isso definimos α igual a 1. Se considerarmos o eixo de referência dado no problema, z₁ será o raio da tubulação de entrada, d₁ sobre 2. Para o mesmo eixo de referência, z₂ será igual a 3 metros. Caso adotássemos o ponto 1 como referência, a altura z₁ seria zero e a altura 2 seria 3 metros, menos o raio da tubulação de entrada, d₁ sobre 2, que daria 2,85 metros. Mas o resultado final do cálculo seria o mesmo. Substituindo os valores na equação da energia, encontramos uma pressão na saída de de aproximadamente 1,96 atm. E aí E aí E aí E aí E aí